Olá, amigos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o patrulhamento da Polícia Militar do Piauí, que agora, em parte, está sendo feita de bicicleta. Esse projeto foi implementado já no governo da atual governadora, a senhora Regina Souza, do PT, e muita gente até duvida de que seja a realidade. Mas é verdade. Inclusive, a página oficial do governo lança mão de um espaço precioso para anunciar esse programa do patrulhamento de bicicleta. Foi no dia 13 de junho de 2022, às 17h53min, que a página da Coordenadoria de Comunicação, que é a página oficial do governo, divulgou a seguinte matéria. Governo entrega 45 bicicletas para a Polícia Militar. Veículos serão usados no sistema de ciclopatrulhamento em Teresina. Isso já foi amplamente divulgado pela imprensa de Teresina como um grande feito do governo. Imagine você que está vivendo agora. A imprensa de Teresina não consegue analisar o absurdo que é esse patrulhamento diante dos índices de criminalidade que nós estamos vivenciando aqui no estado do Piauí. Não é o fato de que a criminalidade acontece no Brasil inteiro. é o fato de que a criminalidade acontece mais no estado do Piauí, por negligência do governo, por omissão do governo. Nós temos aqui R$ 75 milhões investidos em favor dessa mídia, que silencia sobre absurdos como esse, enquanto que na segurança se gasta R$ 21 milhões por ano. Então daí você já percebe a discrepância, já percebe o absurdo que é esse ciclopatrulhamento. Então, o que eles divulgam é o seguinte. O governo do estado entrega 45 bicicletas para a polícia militar em solenidade nesta terça-feira, dia 14, que já aconteceu, no quartel do Comando-Geral, às 8 horas e 30 minutos. Quartel do Comando-Geral, no bairro Ilhotas, em Teresina. Na ocasião, será realizada a aula inaugural da capacitação. Os vídeos já circulam na internet. São memes policiais patrulhando as ruas de Teresina, ou então policiais treinando no campo do Cefap, que é o centro exatamente de treinamento da polícia militar, e caindo e tombando. É uma piada atrás da outra esse governo Regina Souza. O major Gustavo, que é o coordenador do Centro de Operações Policiais Militares, disse que as 45 bicicletas serão usadas em operações planejadas e inicialmente no patrulhamento em Teresina, com o objetivo de fortalecer o policiamento comunitário e estar mais próximo da população. Ou seja, o bandidinho chega lá com a moto... Primeiro ele rouba uma moto, ou rouba um carro. Ele não vai praticar assalto de bicicleta e nem a pé. Ele rouba um carro ou uma moto e vai roubar. Aí o policial, amiguinho do ladrão, como fez o prefeito doutor Pessoa de Teresina, disse que o ladrão me roubou, mas eu vou dar um emprego para ele na prefeitura. Ele que me procure lá na prefeitura. Será que ainda tem espaço para esse lá na prefeitura de Teresina? Bom, eu cito o doutor Pessoa porque a Regina Souza faz um governo muito parecido em termos de situações esdrúxulas, de coisas absurdas. Então, esse ciclo patrulhamento, de acordo com o coordenador do projeto, o emprego e a atuação do patrulhamento em bicicletas é justificado, olha só, não apenas pelo auxílio aos comerciantes, turistas e praticantes de esportes, mas especialmente pela aproximação com aqueles que circulam nessas áreas, evidenciando assim a importância do policiamento comunitário. Isso aqui são coisas que eles colocam lá no projeto para justificar uma afronta dessa. Aí o ladrão chega de moto, aí assalta o indivíduo ali naquela área de turismo, ou na área de comércio, ou mesmo naquela área onde se pratica esporte, vamos dizer, ali na Avenida Raul Lopes, ou na Avenida Cajuína, onde já foi assaltado inclusive senadores, deputados, políticos de alto culturno do próprio governo. Então, peraí ladrão, a gente vai montar aqui na bicicleta, você vai, ao invés de ligar o motor, você vai empurrando a moto para que a gente possa te alcançar. O outro meme que circula na internet foi da criatividade do humorista Dirceu Andrade, meu conterrâneo lá de Piripiri, quando ele disse que agora falta a governadora entregar as baladeiras para os policiais militares e todo mundo acha graça. Eu não acho graça na situação, acho graça da piada do Dirceu, mas a situação ela não tem graça. Veja bem, primeiro de tudo, qual o alcance real de um projeto desse? Por que o governo está fazendo a população piauiense de cobaia? Porque um projeto desses, para que você possa implementá-lo com efetividade, é preciso ver qual é o alcance, é preciso ver onde é que ele já foi implantado, é preciso ver onde é que ele já funciona. Será que, de fato, onde ele já existe, se é que existe, ele reduz a violência e a criminalidade para justificar o investimento que o governo está fazendo? Quais os lugares onde esse projeto já foi implementado no Brasil ou no exterior? E que estudos o governo realizou desses lugares e desse projeto para realmente implantá-lo aqui no nosso país? Quanto custou? Eu soube que, inclusive, foi uma doação de um empresário do estado do Piauí, que é o mais rico empresário do estado do Piauí, que doou essas bicicletas para o governo do estado. Quais interesses existem para que se faça uma doação como essa? Quer dizer que agora o empresário está doando, faz a contramão, não ganha nada, ele está doando, ele está dando de presente para o governo um estado onde a maioria, 99,99% desses elementos que se apresentam como altos empresários vivem exclusivamente às expensas do governo através de licitações e contratos fraudulentos exatamente fomentados pelos governos do PT. Lamento profundamente, trata-se de um meme, meme, sem dúvida, esse projeto do governo que institui o patrulhamento de bicicleta. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.